Vai Boi As nuvens de poeirão É de mais uma boiada Desfilando no estradão Barulhos de trovoada Vai fazendo a marcação São dos cascos da boiada Moendo a terra no chão Passa a boi, passa a boiada Pela estrada do sertão Passa carro e carreiro Dentro da imaginação O repique do berrante Na hora da curva entrar Faz sempre os boiadeiros Seus cuidados redobrar O ponteiro experiente Faz o sino ele entrar Tocando o seu berrante Pros meireiros alertar Passa boi, passa a boiada Pela estrada do sertão Passa carro e carreiro Dentro da imaginação Ouçou um carro de boi Gemendo lá no grotão E vejo o seu carreiro Com sua vara na mão Oito juntas de primeira Faz gritar os seus copão Vai seguindo até a estrada E cantando essa canção Passa boi, passa a boiada Pela estrada do sertão Passa carro e carreiro Dentro da imaginação Vai boi, vai vaiado Vai boi, ei, ei, ei Vai boi, ei, ei, ei Vai boi, ei, ei, ei Vai boi, ei, ei Amém.